Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos bater um papo sobre o internacional, com uma informação que é terrível, terrível, desfalque aí para a reta final do campeonato brasileiro, a nota oficial, que para mim é buzina de avião, buzina de avião, e opinião sobre Eduardo Kulder, que envolve uma comparação com Abel Braga, o treinador mais vitorioso da história do internacional, a vaguinha, já sei né, a vaguinha, tu tá comparando o Kulder com Abel Braga? Sim, a comparação que eu vou fazer cabe neste momento, tá, porque eu respeito todas as opiniões, vocês sabem e conhecem o meu jeito de trabalhar, mas eu preciso ser justo com as pessoas, e é o que eu vou tentar ser neste conteúdo, que tem a força de KTO, KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e pega o meu bônus 20% de Freebet, KTO.com, faz o teu cadastro, faz o teu cadastro ali, rapidinho, sai daquela casa de apostas que só te dá dor de cabeça e vem para KTO, e pega o meu cupom VAGUINHA, é Freebet, 20% de Freebet, botou sem pila, vai ganhar 20 reais a mais para brincar na KTO, tá, VAGUINHA, chama no suporte lá, me dá 10, 10, não 15, hoje eu quero 15, 15 cadastros novos na KTO. Estou aqui dentro do carro, não gosto muito de fazer fora do meu local de gravações, mas enfim, vocês sabem que eu estou com obras aqui no meu novo complexo, o Babbit Sports, e aí vem a notícia do René, e eu preciso fazer de onde eu estiver, sempre com o manto, sempre vestindo o manto do Internacional. René está fora, de 3 a 4 semanas, lesão muscular na coxa esquerda. E perder o René por si só já é uma péssima notícia, e vocês sabem que eu sou fã do René. Eu sei que tem hater aí do outro lado, e eu digo de novo, eu respeito opiniões. Espero que vocês respeitem a minha. René é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, essa que é a grande verdade. E perder ele em um jogo como foi contra o Curitiba, e nessa reta final é traumático. Por si só, pela lesão dele, mas também pela reposição. Vocês reclamavam do Tauan Lara, vocês que eu digo nós, né, do Tauan Lara. Aí jogou o Dalbert contra o Curitiba. Aí vocês viram o tamanho do rombo, né? Pois bem, quem é que vai jogar agora? O Tauan Lara joga semifinal nesta quarta-feira do Pan. Pan americano lá, sub-23, né, com a seleção brasileira. Está jogando, fez gol contra o Canadá e tal. E de qualquer forma, se ganhar ou perder, ele tem que ir até o final de semana, porque ou vai disputar o ouro, ou vai disputar o bronze. Então não tem Tauan Lara contra a América e contra Cruzeiro. Quem é que vai jogar na lateral esquerda? O treino desta terça será com portões fechados. O que o Cudeu vai fazer? Não sei. O que eu sei é que com o Dalbert, nós estamos lascados. Quem é que vai jogar na lateral esquerda, na base? Tem um menino lá de 16 anos. Puxa, como é que é o nome do moleque? Esqueci o nome. Mas é muito bom jogador, é um talento nato. Mas com 16 anos? Ah, uma improvisação. Nico Hernandes, um 3-5-2. Não sei, vou tentar descobrir. O segundo tema deste conteúdo é sobre a nota oficial que o Inter fez. Reclamando da arbitragem depois de perder para o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Péssima arbitragem. Péssima. Juiz perdido. Demora para decidir. VAR, tudo. Decisões discutíveis. Mas não posso reclamar de arbitragem depois de perder para o Curitiba. Então essa nota oficial que o Inter diz que vai a CBF e tal, isso é buzina de avião. Não existe. É uma nota oficial para tentar justificar o injustificável. Acabou aqui esse assunto. Nota oficial para tentar fazer com que nós, torcedores, vejamos o que a gente enxergue do jeito que eles estão enxergando o futebol. Perdeu para o Curitiba, mas a culpa é do árbitro. Não vai levar. Buzina de avião. E para fechar, hoje o debate tomou conta sobre Eduardo Kulde. De novo, respeito todas as opiniões, como gosto que a minha opinião seja respeitada. Tem muita gente que não pode nem ver o Kulde pintado de ouro antes da chegada dele. E agora tem muita gente que está de plantão esperando um resultado negativo para descarregar toda a opinião contrária ao trabalho do Eduardo Kulde. Repito, opiniões são opiniões. São pontos de vista. Só que tem um argumento que é utilizado, que eu vou contestar aqui. Que é o argumento do Kulde não ganhou nada. O Kulde não pode ser técnico do Inter porque ele não tem perfil de campeão. DNA de campeão. Aí eu preciso ser justo. Além de ter sido campeão argentino, que é um título relevante, é um título nacional relevante. O Kulde fez bons trabalhos. É verdade que no Brasil é relativo a gente afirmar isso. Mas ele tem um grande trabalho no Rosário Central também, com um orçamento baixo. Além disso, ele chegou no Inter há três meses. Contratação que ele indicou ao Hugo Malho. Quem mais? Só. Pegou um elenco que não é dele. Certo? E quase chegou na final e o quase não vale. Isso eu admito. O quase não vale. Mas o argumento, voltando a isso, de que é preciso ter um técnico campeão, ele vai pelo ralo quando eu trago para o debate o senhor Abel Braga. E eu devo aqui um pedido de desculpas ao Abel por citar ele e comparar ele com o Eduardo Kulde. Mas todos aqui vão ter que aceitar o meu argumento. Porque o meu argumento é muito forte. E porque eu tenho memória também. O Abel, quando chegou no Internacional, chegou de uma forma muito contestada e com um rótulo muito claro e muito quente. Um rótulo muito visível que as pessoas colocaram nele de técnico do vice. O técnico do quase. O técnico que chega e não ganha. Além de ter vencido o campeonato pernambucano com o Santa Cruz, algumas taças, Guanabara no Rio de Janeiro, campeonatos gaúchos com o Inter, na década de 80, vice-campeonato brasileiro. Em 2004, treinando o Flamengo, ele perdeu o título com o Maracanã lotado para o Santo André. E em 2005, um ano antes dele ser campeão da Libertadores, ele perdeu o título para o Paulista de Jundiaí com o Fluminense no mesmo Maracanã. Acho que até a decisão foi em São Januário, para não ser injusto. O senhor Abel Braga, maior técnico da história do Internacional, um dos maiores, já que temos aí Rubens Minelli, Enendrade, outros nomes. Mas eu acho que sim, Abel, pela Libertadores, pelo Mundial principalmente. O Tite, campeão da Sul-Americana, Abel Braga foi ganhar no Inter, pegando um elenco que veio de 2005, campeão brasileiro moral, perdeu o campeonato gaúcho dentro do Beira-Rio para o Grêmio e teve sequência para ser campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então eu quero ser justo, é só isso, eu quero ser justo com o Eduardo Cudê. Ontem, eu queria matar o Cudê, eu queria arrancar a cabeça dele fora, mas eu preciso ser justo. Depois que o lado passional vai embora, a razão precisa falar mais alto. Tem gente que não quer o Cudê aqui no Inter e está tudo bem, vale, mas esse argumento, esse argumento de que precisa ser campeão para treinar o Inter, não vale. Se não, Abel Braga não estaria aqui em 2006. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência, eu quero ter uma tua opinião aqui embaixo, ter um comentário aqui embaixo. Eu ainda quero o Eduardo Cudê, mas eu vou cobrar o Eduardo Cudê, eu vou cobrar o Eduardo Cudê até o fim. E quarta-feira, eu não ia no jogo, mas eu vou no jogo para cobrar, para fiscalizar. Eduardo Cudê, Barcelos, Bisol, Becker, todo mundo. Magrão, Rocher, Valência, esse é o nosso papel. Sempre com justiça. Tchau.